Governadora sanciona a lei que garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal e metropolitano no segundo turno das eleições. Na quinta-feira, dia 20, a governadora Isolda Sela sancionou a lei que garante a gratuidade no transporte coletivo metropolitano e intermunicipal, regulamentar e complementar no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro de 2022. Confira a fala da governadora Isolda Sela. Aqui na sede do Governo do Estado, eu estou acompanhada do secretário-chefe da Casa Civil, secretário Chagas Vieira, secretário Nelson Martins, secretário de Relações Institucionais e para informar, na verdade, para sancionar agora a lei que eu recebi da Assembleia, já uma mensagem enviada ontem, já devidamente aprovada, sobre a gratuidade do transporte no dia das eleições. Eu quero iniciar agradecendo a Assembleia Legislativa pela presteza, pela visão sempre comprometida com aquilo que é do maior interesse da população e dizer que essa lei, ela permite que no dia da eleição os transportes municipais, no caso aqui em Fortaleza, metroviário também, rodoviário, eles são gratuitos. O transporte metropolitano também, no dia da eleição, as pessoas que precisarem se deslocar, elas têm essa garantia da gratuidade do transporte e os transportes intermunicipais vão ter a gratuidade exatamente para o uso, para o benefício daquelas pessoas que têm o seu domicílio eleitoral em outro município. Então, a pessoa que mora em Fortaleza e que vota em Itapipoca, que vota em Crateú, em qualquer município onde esteja o seu domicílio eleitoral, ela pode se deslocar, pegar o ônibus dela para acessar e para cumprir essa importante tarefa cívica, que é votar neste segundo turno gratuitamente. Os transportes, esses intermunicipais, a gratuidade deles vai ser garantida das 17 horas de sexta-feira, sexta-feira dia 28, sexta-feira antes do dia das eleições, portanto, até o dia 31, que é segunda-feira depois do domingo, depois das eleições. Esse espaço aí é importante exatamente para permitir que a pessoa possa pegar o ônibus disponível, necessário, ela tem um largo espaço de possibilidades para realizar esse deslocamento. Então, essa é uma medida que está antenada, secretários, e conectada com um comprometimento das instituições, o próprio STF se manifestou com relação a isso, fez recomendações e autorização também para que gestores em todo o Brasil tenham a condição legal de tomar essa medida, assim também como nós tivemos uma manifestação importante aqui no Ceará do Ministério Público, se manifestando também pela importância da medida, exatamente para garantir que ninguém, ninguém deixe de cumprir essa sua tarefa, essa sua obrigação cívica, por conta de algum problema relacionado ao deslocamento. Então, é uma garantia de que a pessoa não terá a barreira, a dificuldade, às vezes, de ter um dinheiro ali para pagar um transporte que não esteja muito fácil, ela já tem essa garantia e essa possibilidade para, mais uma vez, como eu digo, cumprir o seu dever cívico, isso que a democracia nos permite e que nós precisamos, com certeza, usufruir e ter toda a responsabilidade com isso, porque, na verdade, é o seu voto, é o seu crédito de confiança, é a sua escolha para uma, claro, uma escolha tão importante para o nosso país para os próximos anos. Então, eu sanciono aqui, agora, essa lei, que vai ser publicada hoje ainda, já para sua validade imediata, a publicação, e nós termos, assim, a população do Ceará, com essa disponibilidade, com essa garantia e essa oportunidade em prol do fortalecimento da nossa democracia, da nossa tarefa cívica de votar. Inclusive, né, governadora, a questão do Metrofó, do metrô e do VLT no domingo. Sim, bem lembrado, né, a nossa rede aqui, estadual, tanto o VLT como o Metrofó, estarão, o metrô, estarão funcionando e com gratuidade, com a devida gratuidade também. Muito obrigada, muito obrigada pela atenção de todas, de todos.